Filmagem geral de todas as minhas criações registadas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial Português, devidamente acondicionadas. Finalmente, no meu mini-museu, que me orgulho de visitar quase diariamente, e onde estão guardadas religiosamente em dois armários centenários, com 14 gavetas cada um, de A a O, e um outro de 1 a 14, ambos em madeira. Estão ali documentos inéditos, bem como todos os títulos das patentes de invenção, adições, modelos de utilidade e modelos industriais, que me foram concebidos por despacho do excelentíssimo diretor do Instituto, atrás referido, desde 24 de março de 1980 a 27 de outubro de 1997. E tudo isto devidamente exemplificado num dossiê, num livro com 192 folhas, que pode ser consultado no mini-museu, tendo sido enviado um exemplar em primeira mão para o gabinete do Sr. Ministro da Defesa Nacional, Sr. Dr. Paulo Portas, em 9 de março de 2004. Acusada à recessão em 30 de...